Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger tudo mal, perdoar todos os nossos pecados e abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos todos do mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana. Que essa semana seja muita paz, saúde, alegria, sucesso, prosperidade. Que Deus abençoe cada um e abra as portas de emprego para todos que estão desempregados e abençoe o nosso trabalho e o nosso pão de cada dia, que nunca falta na minha mesa e nem na mesa dos nossos familiares e amigos. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Miquéias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Miquéias Ameaça contra Israel e Judá Palavra do Senhor, que em visão veio a Miquéias, Morastita, nos dias de Jotão, Acase e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, prestei atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou e a este preço volverão. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu. Faço lamentações como de chancais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gat, nem choreis. Revolvei-vos no porro em Beteliafra. Passa, ó moradora de Safi. Em vergonhosa nudeza, a moradora de Zanã não pode sair o pranto de Betézel. Tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquís. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presente de despedida a Moresete Gat. As casas de As-Aquizib serão para engano dos reis de Israel. Enviaste ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faz-te calva e tosqueaste por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a água, porque de ti serão levados para o cativeiro. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.